Eu já morri duas vezes Então eu tenho propriedade pra falar que morrer é ruim Mas morrer de novo? É muito pior Nessas duas mortes A única coisa que me lembro, além da dor, é claro É do escuro Na segunda vez, tirando o gosto do processo dolorido Fiquei com um detalhe na cabeça A memória A memória visual de que o teatro municipal era a coisa mais linda de São Paulo Tive toda a dor e vi o escuro do processo Contudo, foi o prédio do teatro que passou por minha cabeça na hora de falecer Mas ainda o lustre da sala de concertos Aquilo parecia um bolo de estrelas Eram quase sete mil cristais e uma tonelada e meia de luzes Um foco luminoso que deveria ficar aceso pra sempre Na verdade, eu tentava deixar todo o teatro aceso em meus plantões Não apaguem a luz, eu pedia Por favor Só você tem medo de escuro, Verônica E por que deixar um lustre desse tamanho desligado? Ninguém do teatro me levava a sério Tanto que a minha última desgraça começou justamente quando os corredores caíram no escuro Na hora em que desligaram o lustre Nesse ponto, os atores desmontavam o cenário somente com aquela luz amarelinha que brilha perto do chão Os figurantes arrastavam caixas com caveiras pelo palco E em um grupo empilhava carrinhos com os bujões das fogueiras improvisadas Nunca vi o palco do teatro municipal tão agitado como naquela noite Sexo e Vísceras era o show do mês Uma adaptação da tragédia do Príncipe Próspero Narrada no conto A Máscara da Morte Vermelha, de Edgar Allan Poe O figurino de Bestas e Demônios havia sido a cereja da apresentação A equipe mereceria um Oscar se fossem viajar em turnê Eu achei memorável Lembro-me de que o público tinha feito um silêncio de tumba Assim que um ator bonito, vestido de cavaleiro, anunciou o prólogo da peça Senhoras e senhores Uma doença estranha chega ao reino do Príncipe Próspero O Príncipe manda reunir algumas pessoas que se fecham num salão Esperando a pandemia passar Nessa quarentena dentro do castelo Próspero dá um baile de máscaras E todos se desfaçam de demônios A ordem era Fique em casa Então, como o mais sorrateiro dos vírus Eis que entre os convidados Surge alguém causando horror Bem-vindos ao nosso baile de máscaras É um baile da morte vermelha O público vibrou quando levantaram as cutinas Vibraram tanto que pareceu um orgasmo compartilhado Impecável Uma peça linda A equipe mereceria um Oscar se fossem viver depois do baile Quando o teatro ficou vazio Um músico permaneceu no fosso da orquestra Naquele momento Esse músico acabava de ajeitar o seu contrabaixo na caixa Passei devagar e assoviei Nada dele olhar para mim Então tirei o cinto com a arma e o pus em um canto O coldre batia em minha perna conforme eu andava Era broxante e afastava os homens dos meus flores Ajeitei a franja e fui para ajudar o garoto Porque de todos naquela noite Ele era a segunda pessoa com quem eu mais me importava ali Inclusive eu tinha pego o serviço duas horas mais cedo Só para o ver tocar Há dias eu flertava com aquele músico Mas mal havia dado um passo em sua direção Apareceu uma garota com um celular na sua mão Vai amor, finge que está tirando o suor da testa e faz uma cara de sexy Eu vou transmitir ao vivo para o nosso Instagram, vai Lucas Ela ajeitou o aparelho num pedestal e o deixou lá A câmera apontada para eles Para o nosso Instagram, vai Lucas Ouvi bem o que ela dissera Assim como vi a alegria no rosto do rapaz Do tal Lucas Apretei os olhos e amarrei o cabelo de qualquer jeito Enfiei o cap na cabeça e esqueci qualquer tentativa de me fazer sexy Vocês dois Senti meu rosto vermelho Eu vou fechar o palco Saiam logo É proibido filmar aqui E não arranhe o piso, Lucas Aliás, foi péssima a sua apresentação hoje Puta merda Foi dolorido te ouvir Dei as costas e deixei o tal Lucas e a menina se beijando Parecia que um ia comer a língua do outro Saí rápido com passadas largas Então o meu rádio apitou Oi, atendi no susto Eu estou aqui, estou na escuta Desce logo, Verônica Eu vou perder o ônibus, estou no subsolo Tá bom, Jerônimo, eu estou indo, fica calmo Olhei de lado e vi o Lucas com a garota Os pombinhos haviam espalhado outros celulares pelo palco e faziam poses para as câmeras Pensei em chutar todos os pedestais e esmigalhar os celulares Mas em vez disso, fiz o nome do pai e rezei para Lucas brochar pelo resto da vida Amém, Lucas Sussurrei e apreciei o passo Desci ao subsolo para conferir o cadeado do Salão dos Arcos Uma galeria que parecia um túnel de metrô Dei um passo e o rádio chamou Fala, Jerônimo, eu estou aqui Ó, eu já fui embora Deixei as chaves na porta Fazia parte do protocolo eu receber o molho de chaves direto Direto das mãos do Jerônimo O outro segurança do teatro Mas dessa vez ele havia deixado a tranca e ido embora Perdi tempo demais no palco com o meu público predileto e a sua gatinha Minha rotina no teatro começava com apertar cadeados pelo Salão dos Arcos Sacudir e puxar as trancas Esse cuidado com fechar as portas Era um tique que eu adquiri desde pequena Só assim eu relaxava Somente quando sabia que a porta mais próxima estava firme Usei desse tique para afastar meus tios do quarto Quando minhas irmãs e eu dormíamos todas juntas Na fazenda da nossa família Era a noite que eles iam visitar as menininhas dos titios Só com a corrente passada várias vezes pela maçaneta é que tínhamos paz Carrego os momentos até hoje Por isso fui escalada para a guarda noturna A administração sabia que minha sistemática em manter portas e janelas fechadas Este detalhe foi grifado na minha ficha de admissão A observação Grávida Órfã E solteira Também estava em destaque na primeira folha Mas mesmo assim mandaram-me para a madrugada Acho que não leram a parte do Rivotril de hora em hora Rabiscado na última página Continuei meu trabalho E o silêncio mal tinha chegado lá em cima no teatro quando ouvi vozes no subsolo Eu tive certeza de que conhecia aquelas vozes Começaram a cibilar pelos cantos dos atos Parecendo cobras queimando ao fogo Liguei a lanterna e calaram-se por um instante Até que mudaram os pontos por onde surgiam Num jogo de esconde-esconde para desviarem-se do feixe de luz conforme eu sacudia a lanterna Ei, bebê Fazer vingança com sangue suja a roupa toda As vozes choraram em meu ouvido Antes de eu bater Sem querer Com a lanterna num tijolo E a lâmpada se quebrar Escuro e mais vozes Agora muitas delas Dialogando umas com as outras Nesse momento Uma onda de memórias esquecidas Veio à minha mente E a única coisa que desejei foi pular na frente de um carro Mas a rua estava a um metro e meio acima do subsolo Não tinha nenhuma faca ou corda comigo Essas memórias afloradas De uma forma assim Tão regurgitadas na cabeça Foram um impulso para me destruir Porém me matar não seria possível Eu teria que relembrar tudo Retornar à minha terra E reter minhas memórias Todas elas Não, não Corri as mãos pelos bolsos da fada Meu remédio Tentei usar o rádio Mas as vozes chearam junto com a estática Fazendo doer dentro da minha cabeça Respirei fundo Recriando o exercício que a psiquiatra havia me ensinado Quando me instruei pela primeira vez Ainda criança Na unidade de internação Verônica Quando sentir esse medo Feche os olhos e respire fundo Não há nada de errado, querida Isso é natural É sangue normal Significa fertilidade É a vida Puxei a calça para cima Toda hora ela prendia no bico da bota E fugiria de cor Corri no escuro total Eu conheci de cor os arcos do subsolo Sabia percorrer o caminho guiando-me pelos tubos do ar condicionado do teto Fui correndo igual a uma louca Porque a pessoa mais importante da noite Era eu E eu não deixaria ninguém me forçar a fazer algo ruim comigo novamente Morrer é ruim Eu lembrava da primeira vez Mas morrer de novo é muito pior E enquanto essas vozes não tirarem o que querem de dentro de mim Sei que continuarei morrendo E continuarei repetindo todo o meu passado Voltei a enxergar melhor assim que alcancei a escada Havia claridade vindo de diversos pontos do teatro Parei para recuperar o fôlego e senti uma parte do cheiro do meu passado Ovo podre Eu podia identificar esse tipo de odor à distância Meus tios criavam galinha na fazenda Viviam quebrando ovos podres debaixo da janela da sala E me mandavam sentar ao lado Respirando fundo o ranço cheio de moscas e vermes Em dias quentes Forçavam-me a ficar ao pé da janela por horas Uma tarde inteira Deixei a escada e meus olhos arderam no ar fedido Que se transformou o interior do teatro As pálpebras coçavam tanto que lacrimejei sem controle Foram lágrimas de raiva Ódio a ovos, fazenda, meus tios E depois disso, só posso dizer que vi a desgraça no teatro municipal de São Paulo Vi e fui eu mesma a causadora da última peça teatral Nenhuma quarentena salvou o lugar Eu era a máscara da morte vermelha Quando pequena, meus avós disseram-me que nossos tios tinham se envolvido com espíritos obsessores Demônios persuasivos que os instruíam a cometer assassinatos libertadores Escolhiam pessoas com algum grau de distúrbio para que pudessem ser instigadas Seus tios convencem, convencem as pessoas a se deixarem ser usadas Usam ilusões para cansar a mente das vítimas até o momento da possessão Utilam quem não quer se envolver em relacionamentos homossexuais Mesmo com esses escândalos, meus avós permitiam que nossos tios dormissem na mesma casa que as menininhas dos titios E continuavam com a produção de ovos podres Nossa libertação foi o prego das chaves para ficar à meia altura da parede da cozinha Mas tive de esperar muito tempo para conseguir alcançá-lo sem ter que arrastar o banco de madeira Que só servia para chamar a atenção dos adultos No prego, guardavam a chave do galpão da serramenta E o galpão era o nosso gancho para alguma coisa libertadora Por isso, todos os dias eu tentava arrastar o banco Só que sempre me pegavam e me castigavam ao lado dos ovos podres Eu só atingia a altura do prego sem usar o banco com dez anos Dez! Eu era a mais velha, tinha que cuidar das minhas irmãs E quando meu avô entrava no galpão Imaginávamos que ele sairia com um rastelo em chamas para afastar os demônios Enquanto fugíamos pelo milharal Planejei muitas coisas para essa fuga fantasiosa As meninas não tinham coragem nem de descer até a cozinha Só sabiam se encolher no sótão Nossas únicas armas eram um sótão Os cadeados da porta e os lençóis Nos quais enxugávamos as lágrimas Isso até o ano do meu décimo aniversário Com o braço esticado Pude sentir o geladinho do molho de chaves A plantação de milho da fazenda parecia infinita Naquela época diziam para a gente que rodeava o mundo Menininhas do titio Não adianta ficar olhando pelas janelas O milho vai até o fim do mundo Se alguém sair, vai sumir Até os demônios fritarem a carne de todas vocês Vivas! Demônios e promessas maldosas Castigos, ovos e chinelo Nada disso nos causava tanta vontade de vomitar Como quando os nossos tios conseguiam tirar as correntes do quarto Aquelas madrugadas mais silenciosas Até os meus dez anos Até o dia de sentir o molho de chaves E chegou o ato Naquela tarde Quase todos os adultos da família estavam na cidade Eles iam a São Paulo às quintas-feiras Para beber com um grupo de casais Numa espécie de confraria Meninas! Minha avó chamou Estamos indo Subam ao sótão E podem se deitar Hoje vai ser um jantar mais longo Um casal de amigos adotou uma menina Uma filha E seus tios vão conosco para conhecerem Minha avó era uma louca, magra, ruiva, cor de brasa e fria feito inverno Dizem que ela se deitara com meu avô apenas sete vezes na vida E em cada vez gerou um filho homem Ao se casarem Porém, ela já possuía uma filha A minha mãe Era a mamãe e os seus sete meio-irmãos Sete tios para cuidarem de alguma menina sem proteção Mamãe conseguiu arrumar um namorado e teve filhas com ele Mamãe morreu Quando minha irmã caçula completou um ano Eu tinha quatro Éramos uma escadinha Quatro, três, dois e um ano Ainda bem pequena eu rezava para o tempo voltar E para que minhas irmãs caíssem do bico da cegonha E morressem espetadas na cerca do gado Antes que alguma delas entrasse para a família Só de sentir o peso da atmosfera dos almoços de domingo Quando abatiam um porco Eu mesma queria morrer E se os bebês vinham no bico de uma cegonha Eu queria, se pudesse Matar todas essas aves do mundo Um dia catei a espingada de chumbinho do vovô E fui para a varanda matar passarinhos Minha avó viu e disse que eu era uma pessoa ruim Que eu sentia algo em mim Você causa o mal da casa, Verônica Mas, mesmo assim, nossa família vai crescer Porque bebês vêm das entranhas de uma mulher prenha E não de passarinhos Um mês depois de minha mãe falecer Eu já havia sentido coisas que adulto algum suportaria E eu tinha só quatro anos Quatro Foi quando perdi a fantasia na vida Por mentalizar a imagem de um neném Saindo de uma mulher berrando de dor e sangue Como minha avó havia me explicado Papai falava que era um excesso da minha parte E por isso deixava meus avós e tios cuidando de mim Dizia que não seria possível haver mal numa família como a nossa Papai não morava conosco Ele não sabia dos ovos Nunca vira as correntes da nossa porta Nem imaginava as crianças adotadas na cidade E as reuniões de quinta Papai foi o homem mais gentil que eu conheci A última vez em que o vi Ele tinha saído com a vovó e o meu tio mais velho para pescar Tchau, bebê Papai mandou-me um beijo e sumiu Conversando algo com minha avó Que chiou alguma coisa de volta Igual a onça que aparecia na fazenda Quando jogavam resto de churrasco no campo Vovó acompanhou os dois até o lago Depois retornavam a vovó e o titio apenas A onça surgiu horas mais tarde Com a boca vermelha e a barriga estufada Eu consegui chegar ao salão de entrada do teatro As luzes da praça Ramos de Azevedo aproveitavam suas janelas para iluminá-lo O que já era uma ajuda para me livrar do breu Eu podia abrir a porta, correr até a rua e chegar à praça ao lado do teatro Mas estanquei quando passei diante da escadaria nobre E vi a tapeçaria vermelha flutuar sobre os degraus O tapete ia a um metro do chão tremeluzindo pesadamente Igual toalha ao vento no varal O formato dessa escada na entrada do teatro me assustava Dependendo de onde eu a olhava O ângulo dos lances abria-se de forma que sempre revelava uma pessoa caída Com os braços abertos e puxados para cima Um crucificado sustentado por fios O próprio tapete, que descia pelos degraus Assumia a forma de uma cruz vermelha Com um corpo longo e os dois braços subindo pelos lances laterais O tapete está vivo Pingava um caldo igual tinta Novamente o cheiro do ovo e as vozes sobressaíram-se Mas agora o som viera de cima De um bando de gente com cara de demônio Essa horda veio correndo pela tapeçaria Numa mistura de garras, membros bobosos e bocas escancaradas Seguiam a ordem de um sujeito imenso Com um falo retorcido igual raiz de gameleira E esse pinto duro Destilando o caldo que deslizava do tapete Era esse o cavaleiro que ia abrir a peça Ele era o narrador da noite Ele pulou para a escada e os degraus contorceram-se em fogo Três mulheres desceram pelo guarda-corpo e rodearam o monstro Seguindo-o de perto Pegando e estregando seu membro Cantavam uma espécie de oração numa língua estranha Uma voz rouca, ao mesmo tempo erótica Fiquei com medo Fiquei molhada por assistir tudo aquilo Juntei as pernas e deixei as coxas espremerem a virilha Causando pressão, latejando mais o meu tesão O sujeito sabia que eu estava escondida num pilar no começo do tapete O bicho não me encarou Mas iam seus olhos e eles consumiram-me Um frio subiu por minhas pernas Enquanto ele se aproximava Mais pressão nas coxas Senti a pele ardendo por baixo da calcinha Parece que tive um orgasmo meteórico Pois tremi E quando tremi Tudo que era de vidro no salão começou a estourar Uma viatura da polícia passou pela rua nesse momento As luzes azul e vermelha piscaram pelas janelas arrebentadas No entanto, ninguém Ninguém veio me ajudar Nunca vieram Uma das esculturas da fachada do teatro caiu Fazendo um barulho alto Aquilo era bronze puro Os policiais ignoraram até o barulho de uma estátua Despencando, caindo Você é louca, Verônica Não tem nada acontecendo Para de drama Tentavam me acalmar quando eu acordava assustada no orfanato E lá vinham com uma mão cheia de remédios para enfiar em minha goela Para de show sua merdinha Médicos, enfermeiros, policiais Ninguém ajudava crianças e suas fantasias como eu E depois de crescida e sozinha Ninguém viria me ajudar também Era eu e a horda dos monstros Corri até a caixa de hidrante ao lado da entrada Arrombei o selo e peguei a machadinha Acertei o trinco da janela até sangrar as mãos Eu tinha que sair do teatro Porém parei e olhei para trás Filhinha Uma voz me chamou Hein, filhinha Vi as mulheres estregando ainda mais o pau do monstro cavaleiro Lambendo-o, mordendo-o de lado Igual a minha avó quando comia coxa de frango Apesar das lembranças, consegui manter a sanidade Mas senti-me estimulada com a orgia bestial Contudo não me entreguei Eu nunca tinha me entregado Uma calcinha molhada jamais se comparava a uma bochecha molhada de lágrimas Ninguém mais vai tocar em mim Ferrei e apertei o cabo do machado Ninguém Arremessei-o com tanta força que meu ombro trincou A lâmina foi pelo ar e rachou o rosto do cavaleiro As mulheres cataram o demônio pelas orelhas E arrancaram-lhe a cara Como se desgrudassem um pedaço de plástico colado Falaram entre si Apontando e enxugando os olhos Gritando que eu era louca e assassina As outras criaturas se afastaram Enfiaram-se debaixo do tapete e sumiram O salão entrou numa calmaria fria Com um vapor soprando pelas janelas Voltou a ficar escuro Busquei minha alma na cintura Foi então que me dei conta de que A tinha deixado no fosso da orquestra Puxei as calças e corri para o interior do teatro Acendi o lustre do salão do palco A coisa brilhou de uma vez Descarregando iluminação igual a uma enxurrada de lama Sete mil cristais E uma tonelada e meia de luzes Um ponto de luz assim impediria Qualquer adulto de tocar as escondidas em uma criança Desci a rampa correndo O bando veio atrás de mim Pulei uma fileira de caixas com os rostos humanos E rolei de ombro Cortei ainda mais a mão Levantei-me de qualquer jeito E me atirei no fosso da orquestra A arma estava no mesmo local Havia dois monstros no canto escomendo Um mordendo a língua do outro Numa espécie de beijo Eles pararam de se agarrar E olharam assustados para mim Ouvi algo como Lucas, me ajuda Mas ignorei Eu ignorei Saquei a arma do coudre E atirei Pois naquele momento Eu tinha me decidido Mataria todos Já sabia quem estava por trás Da desgraça que me perseguia E me vingaria de cada um Eu vou queimar todos de novo Eu queimei quase toda a minha família Dentro da casa Naquela quinta-feira No ano do meu décimo aniversário Dez anos Assim que meus avós saíram Para o encontro na cidade As meninas subiram E trancaram-se no sótão Sobrou apenas um dos nossos tios O Manco Ele saia pouco de casa Passava o dia todo na cozinha Sentado na cadeira de rodas Não precisei arrastar o banco Dessa vez Estiguei o braço Fiquei na ponta dos pés E alcancei o prego na parede Catei o molho de chave Sem fazer barulho Até que enfim O Manco dormia em paz Fui para o galpão das ferramentas E esperei todos retornarem Sabia que iriam direto para o banho Assim faziam sempre Ao voltarem dos encontros Pois chegavam imundos O casarão tinha vários cômodos Com aquelas banheiras De latão exageradas Meus tios entravam E ficavam por horas Só que nenhuma das banheiras Foi capaz de protegê-los Do fogo O vovô usava um bujão de metano Para abastecer A sua colheitadeira É um projeto inovador Energia da compostagem Do lixo orgânico Ele orgulhava-se De que ajudaria A preservar a natureza assim Porém As próprias netas Ele não preservou Eu não precisei ligar o motor Tirei o cálcio E deixei a gravidade puxar O galpão ficava num elevado Que descia até a porta da casa Controlei no freio Até o caminhão Beijar a parede de madeira E depois busquei A espingada no galpão O bujão O bujão ficou encostado na casa Dei um tiro no cilindro O tranco da arma estourou meus lábios E quebrou um dos meus dentes Antes que eu pudesse chorar O casarão já pegava fogo O metano ardeu muito Maravilhosamente E bastou um instante E tudo se queimou Quando ouvi um grito Dei-me por mim Havia-me esquecido Das minhas irmãs no sótão Filhinha Elas gritaram Filhinha era o meu apelido Puxei a calça do pijama pra cima E corri em casa adentro E naquela noite Todo mundo a deu Eu também Eu morri Essa foi a minha primeira morte Eu sinto o cheiro até hoje E não foi de ovo um pouco Subi no palco do teatro Amontoei os bujões Até quase tocarem o órgão lateral Aquele órgão era imenso Chegava até o teto Seis mil tubos brilhantes Formando uma obra gigantesca Para causar um grande efeito Um grande efeito Nas apresentações musicais O som robusto Parecia um urro Saído do fundo da alma E enquanto eu ajeitava os bujões Ouvia alguém chorando Era a voz de novo Era ela A minha irmã caçula Procurei E a achei num canto De costas Falando consigo mesma Filhinha Filhinha Você disse que era uma boa irmã Você prometeu que nunca ia morrer Você disse que ia matar nossos tios Você não conseguiu Porque você Você queimou com a gente E agora você não vai morrer Você vai voltar para sofrer Vamos tirar o que tem aí Dentro de você O seu neném A gente vai matar a sua filhinha Nesse momento A horda de demônios Reapareceu Correndo pelo salão Desceram num alvoroço Pulando cadeiras Rolando Amontoando-se Um sobre os outros O líder veio também Estava sem a pele da face Sangrando o rosto As três mulheres ao seu lado Estavam queimadas Pelo menos pareciam queimadas Ou era um vestido fininho Que sacudia no ar O monstro chamava-me de filhinha E as mulheres choravam Uma dor pontual Tomou a minha barriga Os meus olhos Embaraçaram-se E o sangue escorreu pelas coxas Aquilo não foi tesão Foi um aborto Perdi muito sangue Enquanto o demônio me possuía Preenchendo o meu corpo Iam limpar-me por dentro Para entrar em mim Eles queriam me desfigurar Deixar-me com as bolhas De queimaduras pelo rosto Era como se eu fosse Empurrada para dentro De uma churrasqueira Enquanto uma mão Entrava para varrer Bem o fundo do meu útero Ninguém fazia ideia Do que minhas irmãs E eu aguentávamos na fazenda Do que eu vinha passando Desde pequena Eu não podia mais Deixar ninguém me pegar Minha avó falava Que os demônios Eram atraídos pelo sangue E por isso Os meus tios voltavam Das reuniões Cheirando a vísceras de bois E por isso A velha me lembrava De que a mulher menstruava Para trazer o inferno Para o meio das pernas Corri de volta Para o pé dos bujões E espalhei o sangue Do meu aboto No rosto Lambuzando O monstro ouviu E apressou o passo Para cima de mim Deu certo A horda buscaria O cheiro pegajoso Na minha cara Aquele cavaleiro Era a líder De todos Que estavam me perseguindo Ele tinha me descoberto Pois eu era A máscara Da morte vermelha E quando todos Se agruparam por perto Eu rolei de lado Pulei para longe E atirei Os bujões estouraram Arrebentando o órgão Os tubos voaram Feito mísseis Direto no peito De vários deles O salão começou A pegar fogo As cortinas Foram as primeiras Depois do tapete Aproveitei E saí correndo De novo Subi até a cúpula O lugar mais alto Do teatro No entanto Antes de deixar o palco Uma dor Cravou o meio Das minhas costas Foi algo Me acertando A cúpula De 12 metros De raio Ficava no telhado Do edifício Era usada Para os ensaios Mas para mim Era como o sótão Onde minhas irmãs Se escondiam Atirei Em todas as janelas Queria ver a lua E olhar para baixo Sabia que se pulasse Dali Poderia morrer Porém Seria inútil Eu voltaria E elas me achariam Mais uma vez Pois prometi As minhas irmãs Que eu nunca morreria Na quarta-feira Um dia antes De eu pôr fogo Na casa Ouvi minha avó Conversando com o tio Manco Na cozinha Vovó chorava Falando coisas Que eu nunca havia escutado Eu vomitei o demônio Eu vomitei o demônio Enquanto matava Minha própria filha Eu vomitei o demônio Segurei-a pelo braço E gritei Liberta menina Liberta A coisa saiu Pela minha boca Numa pasta Viscosa Ele não precisava Estar em nenhum corpo Ele estava no ar Vagando E poderia tomar Qualquer pessoa Ele só quer o caos Ele mata a gente Incrimina as outras Ele é persuasivo E cochicha No nosso ouvido Até a gente fazer O que ele ordena Transforma as pessoas Destruindo a melhor Característica física De cada uma Eu ouvi isso Com dez anos Dez anos Direto da boca De uma avó maluca Antes de eu me casar Com seu pai Eu tinha uma filha linda Mas ela queria morrer Falava não aguentar mais Que não valia a pena viver Na época eu era casada Com uma mulher paralítica Que tinha câncer no pulmão Eu matei as duas Foi nossa libertação Liberta! Meu grito saiu parecido Com um urro vigoroso Vindo do fundo da alma Igual o som De um órgão da igreja E depois eu vomitei O demônio Minha avó foi a pessoa Mais louca Que eu nunca sequer Cogitei Poder existir no mundo E então eu conheci Seu pai Ele me achou Debaixo do via do chá Lá pertinho Do teatro municipal Lá em São Paulo Eu estava jogada Entre um monte de drogados Seu pai sentiu A presença do demônio No corpo De um viciado E deixou o sujeito Gozar dentro de mim Foi assim que nasceu Sua irmã A minha primeira E única menininha Ela chorou E por isso Quando me casei Com seu pai Eu já tinha uma filha Ela não suportou A verdade Tirou a própria vida Deixando a maldade Entrar em Verônica Minha neta Essa é uma aberração Ela é o demônio hoje Minhas costas Estavam doendo Com aquele golpe Que eu recebi Ele tinha sido Um dos tubos Do órgão Que havia me acertado Rasgando O meu pulmão Eu senti dificuldade Para respirar Procurei a lua Procurei a lua Mas ela se escondeu Estava tudo mais escuro Sem estrelas Percebi Algo tocar minhas costas Era minha avó Eu reconheceria Sua mão gelada Em qualquer situação Eu não consegui falar Meu corpo ficou duro O suor gelado Tomou conta Da sola do pé E para quebrar O silêncio Vovó disse Que queria me contar Um segredo Então senti-me especial Porque ela jamais Se abriu comigo antes É um fato Que ocorreu Na minha infância Um momento bobo Resmungou Incentivei com um aceno Para que ela me contasse Logo Pois o teatro Estava pegando fogo Vê, vê, vê Ainda quando eu era Menina Todas as noites Antes de minha mãe Me acomodar Para dormir Ela me lembrava De abrir o coração Para Deus E dizia Ele é bom E misericordioso Eu fiquei calado Ouvindo Mas o tempo passou E eu cresci Eu vi a guerra A ganância E muita maldade Assim numa outra noite Antes que mamãe Começasse a enaltecer Deus Eu perguntei Sobre a maldade Nessa hora Vovó parou Fez um longo silêncio Acho que esperava Por alguém Coçou as costas E apontou para baixo Diz que tinha uma pessoa Subindo pela escada Olhei e neguei Pois só eu Tinha a chave Da cúpula Naquele momento Ninguém mais Poderia subir E aquela coisa Tocando as minhas costas Era o machucado Ou era a minha avó Depois daquela noite Verônica A minha mãe Nunca mais Falou sobre Deus bom Contudo começou A pregar Sobre a tal Profecia Do tempo vindouro Quando todo mundo Seria tomado Pelas trevas O que levaria A humanidade Para o seu Merecido fim Mais um silêncio Dessa vez Vi alguém subindo Era real Vinha tateando Parecendo uma aranha Minha nuca Começou a coçar Tentei apontar Mas o vó Prosseguiu Anos à frente Quando eu já Era eu Quem preparava A mamãe Para dormir Ajeitando o cobertor Ao redor dos cabelos Ralos dela Tive a coragem De perguntar Por que Deus Havia mudado tanto Deixando as coisas Serem como são Vovó Começou a soluçar Contudo Deu continuidade E a mamãe Respondeu Eu não sei Filha Então eu me Aproximei dela E a beijei Na testa Afastei sua franja E pedi Que continuasse E aí ela chorou Talvez Deus Tenha se cansado De todas nós Assim apaguei A luz do quarto Entregando minha mãe Às trevas da noite E fui dormir Olhei de novo Para baixo A coisa se aproximava Faltavam agora Poucos degraus Bebê Minha mãe morreu Naquela noite Mas queria eu Ter morrido ali também Naquela hora E não ter ficado Para esperar Pelas trevas Mas eu me lembro De suas últimas palavras E que Deus Seja louvado Vovó derramou Lágrimas Ao mesmo tempo Em que um grito Longo de trombeta Caiu por cima De nós Não identifiquei Se foi o som Da garganta de alguém Ou o alarme Do incêndio De toda forma Regalei os olhos Quando a coisa Se avolumou do nada Dizendo na minha cara Mas foi você Quem morreu Filha Você morreu Para parar De nos perseguir Agora Suma daqui Verônica Suma daqui Dei um passo Para trás E me desequilibrei Tentei segurar Minha coisa Porém Minhas mãos Varreram o ar Sem nada tocar Caí de cabeça Na rua Eu morri na hora Contudo Antes do fim Ainda pude ver Minha mãe Descendo com a vovó Pela fachada Do teatro Uma aranha Gorda Enrolada Com a minha avó Foi a segunda vez Que eu morri Eu tive Várias visões Naquele instante Todas Horríveis demais Para que eu Sequer quisesse Me levantar de novo Apenas deixei Meu pulmão Se esmigalhar mais O corpo Endurecendo aos poucos Eu não sei O que me acompanha Desde que eu nasci Mas ali Descobri que Eu nunca Fora eu Eu sempre Fui nós E eu não Deixaria que ele Saísse de novo Eu morreria ali Em frente Ao teatro Municipal de São Paulo Perto do viaduto do chá Pelo bem Dos meus familiares Que ainda viviam Ou não Pensando melhor Eu acho que Eu não me entreguei Ergui-me Com um sorriso Torto Eu sei Morrer de novo É ruim Porém Para viver Temos que morrer E viver novamente É maravilhoso Hoje foi a estreia Da peça Sexo e Vísceras No Teatro Municipal E o que parecia Ser uma jogada De marketing Nas redes sociais Revelou-se Como um dos maiores Massacres e incêndios Que a cidade De São Paulo Já viu Parte da atrocidade Foi registrada Numa live Em um perfil Do Instagram Um casal Acompanhou o absurdo Uma funcionária Do teatro Iniciou a chacina Dos quase 40 atores Da peça musical Que contava ainda Com uma orquestra Sinfônica completa Ao todo Com os drogados Do viaduto do chá Que entraram no teatro Arrebentando os vidros Foram 100 mortos Em poucas horas A live começou Como uma brincadeira Pois os atores Usavam fantasias De demônios E máscaras De baile Mas Antes que as autoridades Fossem acionadas As mortes começaram E ninguém fez nada Continuaram filmando Ainda não se sabe O motivo da chacina Nada de carta Ou bilhete A autora dos crimes Sumiu sem deixar rastros Poucos sabemos Sobre ela Já que a sua ficha De admissão No emprego Estava toda Rabiscada São Paulo Adormece Nessa quinta-feira Com um amontoado De vísceras Em chamas No teatro municipal A única coisa Que a polícia Encontrou Foi o crachá Da assassina Onde estava escrito Não apaguem As luzes Para que Deus Seja louvado